É porque você já chegou num ponto do seu estudo, na verdade, você não tá mais fazendo ajuste grosso. 90% daquilo que eu explico, tudo que eu falo, seja no curso, seja aqui no coach, é pra você estudar melhor. Você entender qual é a sistemática e chegar num ponto X. Só que você vai chegar num momento ali que você tá, por exemplo, com 80% de acerto em todos os pontos de uma determinada disciplina. E você observa, em determinado ponto X daquela disciplina, você tá com 50% de acerto naquele ponto. É natural que você diga, meu irmão, eu não vou ficar seguindo exatamente a lógica que o Matheus me ensinou, que é o quê? Eu pego aqui, faço 10 questões de cada ponto, volto, faço, reviso. Claro que não, se eu tô vendo claramente que a minha deficiência, depois que eu já percorri todo esse caminho aqui, tá focada nesse ponto específico, desce naquele ponto específico, eu preciso passar uma semana nele, não tem problema. Por quê? Porque agora você já tem material de revisão da maioria das matérias. E aí amanhã, pra você revisar as outras matérias, é tranquilo. Então você tem tempo pra perder, entre aspas, num ponto específico da matéria. Agora fazer isso quando você não tem material de revisão ainda, que é perda de tempo. Às vezes o pessoal fala, ah, mas eu tenho muita dificuldade em português, eu tenho muita dificuldade em RLM. E eu falo, velho, não adianta você querer fazer como eu próprio fiz. Teve uma época que eu fiz, eu falei, cara, eu já vi que direito constitucional, direito do trabalho, processo de trabalho, não vão me derrubar. Eu tô vendo que o que pode me derrubar é português. O que que eu fiz? Eu passei uma semana estudando só português. Só que eu não falo isso todo dia, porque senão o cara vai pensar que ele pode passar uma semana estudando português toda hora. Mas não é assim. Porque naquele momento específico, eu já tinha materiais de revisão das outras disciplinas. E se o edital saísse na outra semana, eu tinha condição de retornar pro meu centro aqui, dividir as matérias e começar a preparar uma estratégia pra vencer aquele pós-edital com os materiais de revisão que eu tinha. Então, naquele conceito específico de tempo, onde eu sabia que português podia me matar, onde eu já tinha material de revisão das outras disciplinas, onde o meu percentual de acerto nas outras disciplinas já tava alto, era normal eu poder estudar uma semana de português, porque eu sabia que era ali que tava a minha maior deficiência. Agora, naquele contexto específico, e não simplesmente parar e estudar uma semana de português, porque português é a minha dificuldade. Certo, português é. Mas tem RLM, tem direito do trabalho, tem direito constitucional. E é até uma possibilidade que os materiais de revisão te dão. Porque a partir do momento que você tem os seus próprios materiais de revisão, e que tem essa possibilidade de revisar muito rápido, digamos assim, você tem a possibilidade de dar esses tiros em outras matérias, diminuir o tempo nas outras disciplinas, porque você sabe que você pega rápido cada uma delas. Porque você tem a ver.